A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O moço era bem pobre Mas muito bom e ordeiro Não quiser ao casamento Por ele não ter dinheiro Mas existe entre os dois Um amor verdadeiro A moça apaixonada Não soportando a paixão Não resistiu tanta dor Em seu pobre coração De morrer pelo amor Era tua intenção De tirar a própria vida Com a tua própria mão Ele entrou em seu quarto Em um tormento sem fim Deixou uma carta escrita Na carta dizia sim Papai e mamãe Desde criança Eu amo loucamente esse moço E hoje por ele ser pobre Não permitiram o nosso casamento Mas nós fizemos um juramento De seguir um só caminho Lá no alto da serra Deitado sobre a terra Vamos morrer bem juntos Não chores papai E não fique em desespero Guarde bem o seu dinheiro Erga por mim somente uma luz Peço perdão ao Senhor Porque pelo nosso amor Vamos entregar nossas almas A Jesus Ao ler aquela cardinha Ficaram todos assustados E lá em cima da serra Os dois foram encontrados Já não tinha mais remédio Os corpos estavam gelados Ali beberam veneno Morreram os dois abraçados E passa ali bem perdinho Rezando tira o chapéu Reconhecendo a história Fica vagando ao lé Lá se vê uma igrejinha Toda coberta de fé De quem não casaram na terra Mas se uniram no céu Toda a história Milpontas Milpontas Música Música